Conquista esse título, mas pensando no pacote como um todo, vai começar aí a convocação para as eliminatórias da seleção? Não, tem Taça Rio sábado. Você tá pensando já na Taça Rio? Lógico, tem jogo sábado, aqui no Maracanã, a gente espera fazer um grande jogo e pensar em uma coisa de cada vez. Mas você não pensa, né? Não. Vai ser convocado? Não, pensa no próximo jogo que é sábado. Gabi.